O que é a Conferência Internacional? Bom dia a todos, Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal, Dr. José Manuel Constantino, Srs. Conferencistas. A sociedade contemporânea não pode ser compreendida na sua totalidade se não tivermos presente o lugar ocupado pelo desporto. O desporto é um fenómeno internacional, intrinsecamente associado ao tecido cultural de diferentes localidades, regiões e países. O seu potencial transformador é evidente em algumas das regiões mais desfavorecidas do mundo. O potencial é esse que o Comitê Olímpico de Portugal tem vindo a valorizar, através de iniciativas tão relevantes como o recém-lançado Programa de Educação Olímpica ou o Programa de Apoio aos Refugiados. O seu poder social e comercial do desporto e a sua força potencial podem ser encarados como ferramentas de legitimação de regimes ditatoriais, como aliás vamos ver durante esta conferência, ou símbolos para a reconciliação entre os povos. Com algumas das comunicações deste encontro irão também demonstrar. Ainda que a Quarta Olímpica declara não serem permitidos quaisquer tipo de manifestações políticas ou de propaganda religiosa ou racial nas áreas onde correram os Jogos Olímpicos, a verdade é que o movimento olímpico moderno tem sido confrontado com guerras, boicotes, protestos e ataques terroristas. A Associação entre Olimpismo e Guerra, apesar de estudada de forma muito praticamente marginal pela historiografia internacional, está presente, desde logo, também na própria gênese do movimento olímpico moderno. Não nos podemos esquecer que, quando relançou o movimento olímpico moderno, Pierre de Coubertin tinha como um dos seus objetivos recuperar o poder e o Estatuto Internacional perdidos pela França, na sequência da derrota quando foram infligidas pela Guerra Franco-Porsiana de 1870. Coubertin defendeu, então, que a solução para os problemas franceses se encontrava na promoção do vigor físico e da prática desportiva. Através do desporto, podemos também compreender momentos-chave da história internacional, como, por exemplo, o modo como a potência económica, como os Estados Unidos da América, lidaram com as suas diferenças étnicas e raciais. O desporto é, assim, uma ferramenta de extrema importância para dar vida a poderosos instrumentos de construção e de coesão entre comunidades. O desporto é o descape à vida difícil e aos constrangimentos económicos característicos dos bairros pobres um pouco por todo o mundo. O desporto é, por isso, o escape à pobreza. Por outro lado, quando falamos ainda da ligação entre política, propaganda, guerra e olimpismo, não podemos esquecer a imagem mítica de Jesse Owens, o americano negro que, em Berlim, não desafiou apenas Adolf Hitler, mas também, como mais tarde, em 1938, iria acontecer com Max Schmeling, a população branca norte-americana, mostrando-lhes que um atleta negro podia também, numa pista de atletismo, competir por eles. O desporto mostra-nos ainda como as barreiras do género foram sendo ultrapassadas, algumas até quebradas. Por isso, raça, género, contestação política, são algumas formas de guerra, não no sentido militar do termo, mas tendo a sua análise como conflitos que servem como ponto de entrada na história cultural contemporânea. Sr. Presidente do Comitê Olímpico, a associação entre história e desporto, âmbito em que o COPE e o IHC têm em vida cooperar, e de que este colóquio é um exemplo, contribui assim para a introdução de novas temáticas de análise em torno da história do olimpismo numa perspectiva interdisciplinar e comparada. Apesar do tema deste encontro ser arriscado, ter sido a análise de poucas abordagens pela historiografia nacional e internacional, tanto o COPE como o IHC acolherão de imediato a ideia desta conferência, porque, como disse o campeão olímpico recém-falecido, Mohamed Ali, aquele que não é suficientemente corajoso para correr riscos não alcançará nada na vida. Muito obrigada por isso à equipa do COPE e à equipa do IHC, em particular à Mariana Castro, que nos ajudaram a mim, ao António Paulo Duarte, que infelizmente não pode estar aqui presente, à Cândida Cada Vez e à Rita Nunes a tornar este risco numa realidade. Muito obrigada. A cerimónia de abertura, convido o Sr. Presidente a preferir algumas palavras. Bom dia a todos. Breves palavras de saudação, dando-vos as boas-vindas ao Comitê Olímpico de Portugal e felicitando a Universidade de Nova Lisboa, que no seu departamento tem sempre que olhar a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, do Departamento de História, por esta iniciativa, em cooperação com o Comitê Olímpico de Portugal. Eu creio que o tema merece uma apurada reflexão, mas não carece de grandes apresentações. Se o desporto esteve sempre associado à política, e muita da política é vivida através de guerras e através de conflitos, o movimento olímpico é disso uma expressão muito significativa. É, de resto, do meu ponto de vista, mais do que qualquer outra dimensão da atividade desportiva, aquela parte onde têm ocorrido mais fenómenos desta natureza. Lembemos o que aconteceu na Alemanha, o que aconteceu em Moscovo, o que aconteceu na Munique, o que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Pequim. Enfim, as grandes realizações olímpicas são normalmente pretexto para grandes manifestações políticas, quando não mesmo para boicotes e até, infelizmente, para atos de turismo. E, portanto, creio que estamos perante um tema de particular equidade na reflexão para o movimento olímpico. O movimento olímpico vive muito destes paradoxos que há pouco referiu à questão da trégua olímpica, que normalmente, ou era, ou foi no passado, aproveitada na Antiguidade Clássica como um período entre guerras para que se celebrassem os Jogos. O movimento olímpico é, ele próprio, um fenómeno cheio de paradoxos. A própria carta olímpica configura que os Jogos Olímpicos são uma participação não entre países, mas entre atletas do mundo inteiro, mas basta assistirmos ao desfile para verificarmos que as bandeiras dos países, os atletas desfilam atrás das bandeiras dos respectivos países e, na cerimónia de celebração dos códigos, são os índios que tocam, o índio que vence e as bandeiras que saem. E, depois, há os rankings de todos os países. Embora o movimento olímpico não faça, enfim, a generalidade da opinião pública o faz. E, portanto, o movimento olímpico carece também, ele próprio, de uma atualização, está a fazê-lo, mas é um movimento, é uma organização muito pesada, com alguns leis de conservadorismo. E, portanto, estas reflexões, estes debates, estas parcerias, são absolutamente indispensáveis para podermos avançar e acrescentarmos valor ao conhecimento que temos sobre esta matéria. Muitos parabéns pela iniciativa, muitos parabéns à Rita, pelo trabalho que realizou. Dear friend, this is a pleasure for us, your participation in this meeting, and I wish, I speak only a little bit in English, but it's enough to say you, this is a great pleasure for us, and I wish you would stay in Portuguese. Thank you. Aplausos 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 Aplausos